Salve, salve galerinha, aqui quem fala é o Wellington. E aqui é o Joel. Mano, hoje eu vim reagir a um vídeo que a galera pede desde praticamente o começo do canal e eu nunca reagei, tá ligado? É um vídeo bem antigo de 2018 ainda, do canal O Xerife. Não sei se esse canal ainda tá ativo ainda, é um canal de quase 100 mil inscritos. Não sei se ele tá ativo ainda postando, mas esse vídeo é um vídeo que fez bastante sucesso, tem quase 3 milhões de views, que é YouTube PopBR Você Sass. Pelo jeito é o YouTube PopBR lá do Você Sabia, né? É um canal maravilhoso, cara, com muita informação. É um vídeo bem curtinho, mas que eu enrolei até hoje e hoje nós não reagimos. Se você quer que a gente continue reagindo no YouTube, mano, comente aí. Olha a parte 2 aqui, mano. Deixa um like da hora e sem mais enrolação, o link vai estar na descrição, tá? A gente vai pro vídeo. Leio. Você já fez canal? E tá bem, em alguns lugares você pode acabar dando mal. E você aí já foi cumprimentar um amigo e sem querer pegou na bola esquerda dele? Se você, eu não faria isso na Índia, tá? No vídeo de hoje nós vamos mostrar pra vocês alguns cursos, mas antes já sabe, né galera, faz o quê? Desce aí a tela e se você não for tudo, eu sou o Fistela e aproveita também e dê logo o seu cumprimento. Se você é aquele tipo de pessoa que gosta de estar conversando e encostar nos outros, né, não sei o quê, é melhor você fazer isso na Bélgica. Ah, eu tenho raiva, mano, de gente que conversa triscando assim, ó. Com certeza você vai ser considerado por eles como chacho e a galera vai virar as cofas pra você, vai querer dar um cumprimento pra você. É. Para você ter noção, o cumprimento... Chacho... Para você ter noção, o cumprimento por lá é feito mostrando a pica e inclinando um pouco a cabeça. Meu Deus. Então se você for viajar pra Tailândia... Como assim, mano? Crianças evite... Meu Deus. Tenho certeza que alguma vez na vida você já ouviu alguém falando que... Votar o pinto pra fora é suave. Minha mãe, né? Mas agora... Vamos falar da China? Na China é basicamente o contrário. Se você raspar o rego, os chineses acreditam que você é viado. E eles atenderem isso como se não tivessem dado o cumprimento suficiente pra vocês. Então não é uma parada bonita. Agora, o lance de limpar demais o rabo, também eu acho uma coisa a falta de educação. Eu passo até a língua, eu acho uma coisa... Ele passa até a língua, como assim? Você ouviu falar daquela parada que se o chinelo tiver... Dentro do rego, você morre. Acredita? Não. Nem eu. Mas lá no Iraque, você pode arranjar uma profissão grave se tiver com a bunda... Apontada. Apontada pra rola. Pode pra alguém. Para os iraquianos, isso é um desrespeito e um insulto gravíssimo. E galera, só de conversar com a bunda, a mostra, né? Levantado assim, ao invés de estar no chão, os outros já vão te olhar estranho. Já vai falar... O que aquele cara ali está fazendo? Olha que cara sem caralho. Na cultura deles, a rola é vista como algo suave. Inclusive, é por isso que é proibido entrar em templos com pinto pra fora. Ah... Mostrar a sola do pé lá no Iraque é... Pô, mano, muito rápido, mano. Muito rápido. Mas, pô, da hora, mano. Não é ator que tem esse tipo de vídeo, mano. É curtinho, né, mano? Eu acho que foi uma época que estava mais no hype, né? YouTube Pup BR. E, caraca, muito da hora, mano. O YouTube Pup BR é muito bom, cara. Às vezes eles estão um pouco sombrios, tá ligado? Porque teve uma parte ali. Mas é interessante, cara. É um humor legal. É muita merda. É, é muita loucura você fazer isso. Tem que ter muita criatividade. Mas, mano, se você quiser que a gente reaja a parte 2, comente aí, galera. Então comente... Ó, eu tô lezoando aqui também, ó. Fez o YouTube Pup BR da Fantástica Fabrica de Chocolate. É, você pode comentar aí. Mano, se você quiser, comente aí nos comentários. Muito interessante aí, né? Pedindo o YouTube Pup BR que vocês querem que a gente reaja. Isso. Você é do xerife, tô lezoando, você quer a parte 2, tá ligado? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, não se esqueça. Isso aí. Tchau, tchau.